Fala galera, adoece que nós vim trazendo mais um vídeo pra vocês, né? É um fãnico. Como tem o nosso próximo vídeo que eu estou falando aí. Aqui eu deixo um vídeo. Antes de tudo, gente, eu quero dizer que você fica deixando seu like aí, seu joinha. E a minha, a minha, daquela força. Não esquece de se inscrever, né? Ah, quem ativou o sininho, ativo o sininho que eu vou trazer um novo quadro de tira a vocês. E vamos lá, né? Se eu ver aqui é um fãnico que eu não quero fazer um vídeo aqui. Hum. É um fãnico aqui. Ah. Tem gente só Bilder fazer um vídeo. É meio trastento aqui. Oh, acho que é chato, hein? Ah. Ó temos aí. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui e 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